Muito boa tarde pra você, meu amigo. Muito boa tarde pra você, minha amiga. A partir de agora, aqui pela Band Amazonas, começa mais uma edição do nosso programa Cidade Urgente. Para você, do interior que nos acompanha também, o nosso muito boa tarde, que você tenha uma tarde de muita alegria, uma tarde de boas notícias e uma tarde em que você possa realmente ser e fazer alguém feliz. Olha, nós vamos trazer notícia de polícia logo na abertura do nosso programa, é que duas pessoas foram presas, suspeitas de assaltar um ônibus com uma arma caseira. A gente confere as informações aqui na tela do Cidade Urgente. Na tarde desta terça-feira, 24, um homem de 21 anos foi preso e um adolescente de 14 apreendido. Ambos são suspeitos de cometer um assalto a um ônibus da linha 560. Segundo a polícia militar, a dupla estava acompanhada de outros dois suspeitos que roubaram o coletivo no bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus. Para o crime, eles utilizaram uma arma de fabricação caseira. Os outros dois assaltantes continuam foragidos. A polícia militar recebeu a denúncia de populares sobre a ação dos bandidos. O cerco policial foi montado no ramal por onde os infratores fugiram. Com os suspeitos, foram encontrados nove aparelhos celulares, dois relógios, além da arma artesanal utilizada no crime, calibre 12 e a quantia de 268 reais em espécie. A ocorrência foi apresentada no 26º Distrito Integrado da Polícia, DIP, onde as vítimas reconheceram os suspeitos. O homem vai ser encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino, CDPM. E o adolescente deve ser conduzido à delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Portanto, as informações de polícia... É incrível, né? A cabeça do bandido. Ela passa 24 horas por dia pensando de que forma vai realizar o novo golpe. E aí prepara uma arma caseira dessa justamente para obter o resultado que ele tanto espera. Se essas pessoas utilizassem pelo menos metade para fazer o bem a alguém, nós teríamos um mundo totalmente diferente. Mas passam 24 horas por dia tramando algo para fazer o mal à população. E aí a gente volta a questionar se o sistema prisional adotado pelo Brasil, ele vai fazer as pessoas se recuperarem, se ressocializarem. Porque um bandido desse vai para a cadeia e lá é a universidade do crime. Após graduação, doutorado do crime, ele sai de lá pior ainda. Porque aquilo é um inferno. As condições em que eles vivem são muito piores do que qualquer pesadelo que a gente já possa ter tido. E aí sai pior. Sai mais revoltado. Sai com a vontade de se vingar. Sai com a vontade de se livrar de ex-companheiros, dos delatores. E aí a necessidade é o momento ideal em que houve esse massacre, de realmente fazer esse intenso debate. Será que o sistema prisional, ele recupera? O que tem que se fazer para a gente chegar, por exemplo, muito próximo de países como a Holanda? Já falei aqui no programa. Lá na Holanda, eles estão fechando presídios, porque já não tem mais tetento para ser preso. Por quê? Porque para lá, quando a pessoa vai presa, ela aprende uma profissão, ela estuda, ela adquire costumes que fazem com que ele vire realmente um cidadão. Tem há quem diga, ah, mas há pessoas irrecuperáveis. É verdade. Há pessoas irrecuperáveis. E para essas pessoas, um outro tipo de tratamento. Um psicopata, por exemplo, é um irrecuperável. Ele vai permanecer lá 10, 20, 30 anos, que é o prazo máximo para a pena no Brasil. E quando ele botar o pé fora da cadeia, ele vai voltar a cometer o mesmo crime. Para esses, um tratamento diferenciado. Agora, existem pessoas que cometem crimes e crimes e que precisam ter um tratamento diferenciado. A gente não pode dar o mesmo tratamento para um estuprador, para um pedófilo, para um latrocida. Não pode dar o mesmo tratamento de uma pessoa que roubou um shampoo dentro de uma farmácia. Eles não podem conviver na mesma cela, no mesmo local. Bem, é uma série de questões que têm que ser levantadas, que precisam ser debatidas com seriedade para a gente ter uma sociedade mais justa, para a gente ter mais tranquilidade, para a gente ter mais segurança nesse país que a gente vive. Mas olha, quero mandar um boa tarde especial para todo o pessoal da Zona Leste da cidade de Manaus. Em especial para os meus amigos aí do bairro Gilberto Mestrinho e adjacências. No dia 28, sábado, eu estarei aí juntamente com o doutor Carlos Almeida, que é defensor público do Estado, a partir das 17 horas, lá no auditório do IFAM. Nós vamos tratar da regularização fundiária aí do bairro e adjacências. Aliás, o doutor Carlos gravou um vídeo e tem essa mensagem especial para você. Atenção moradores do bairro Gilberto Mestrinho. Eu sou o Carlos Almeida Filho, defensor público do Estado. Nós recebemos convite por parte das associações de vocês para que possamos estar aí no bairro Gilberto Mestrinho para prestar esclarecimento sobre regularização fundiária. Então, convido você agora a estar conosco no auditório do IFAM, a antiga escola agrícola, no sábado, dia 28, às 17 horas. Estaremos lá fazendo esclarecimento sobre o procedimento, bem como coletando informações e respondendo dúvidas sobre a regularização fundiária do bairro. Muito obrigado e a gente se encontra lá. Portanto, neste sábado, eu quero contar com a sua participação. É importante que você esteja lá conosco para tirar suas dúvidas, para fazer as suas perguntas. É um assunto muito importante. Portanto, compareça, você será muito bem-vindo. Privatização da Amazonas Energia. Você já viu alguns altidores espalhados aí pela cidade? O sindicato dos urbanitários, que é o sindicato que representa a categoria dos funcionários que trabalham no setor elétrico do Estado do Amazonas, está muito preocupado. Hoje, infelizmente, todos nós sabemos o serviço deficitário da empresa Amazonas Energia. Você sabe e padece com a falta de energia elétrica. Nós pagamos das tarifas mais caras do Brasil. E você acompanhou a nossa luta para a redução da tarifa de energia elétrica. Caso que ainda está sendo discutido lá no TRF em Brasília. Você acompanhou a nossa luta para que não implantassem o sistema de bandeiras tarifárias que penalizaria o consumidor. Em especial, o consumidor de baixa renda. E agora, nós estamos iniciando aqui esse debate a respeito da privatização da Amazonas Energia. Não vai ser apenas essa vez que você vai acompanhar aqui no programa o debate desse tema. Nós iniciaremos agora um debate com as autoridades competentes e também com você, telespectador, que é consumidor, que é consumidora, porque isso pode representar para todos nós um prejuízo muito grande. Nós vamos acompanhar a matéria do Tiago Cuara a respeito do tema e a gente volta já já para comentar. Aqui na tela, o Cidade Gente. A questão foi levantada pelo Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Urbanas do Estado do Amazonas, que apresentou três atos administrativos que comprovam a intenção de privatizar a concessionária no Amazonas. Entre os documentos, está o edital de chamamento da última Assembleia dos Correntistas da Eletrobras. Realizada no dia 28 de dezembro do ano passado, a pauta da reunião continha a autorização para a privatização das sete concessionárias da empresa. Daquele período até o mês atual, somente a distribuidora de Goiás já foi privatizada. As outras seis, incluindo a do Amazonas, ainda estão sob análise. Grandes são as consequências para a população, para o Estado do Amazonas e para o Estado Nacional. Nós começamos com as consequências a partir de que no histórico, pelo menos no norte do país, em todos os lugares que a distribuição de energia foi privatizada, a qualidade do serviço piorou após a privatização e as contas de energia aumentaram. Nós temos exemplos bem visíveis aqui do lado dos irmãos do Pará e do Maranhão, onde foi privatizada a empresa de energia e que no intervalo de três, quatro anos, por exemplo, no Pará, a conta de energia aumentou 280%. No Maranhão, que foi privatizado duas vezes, a conta de energia após a privatização aumentou 400%. Por um simples motivo, quando a iniciativa privada chega, ela quer oferir lucro, ela quer ter lucro e vai tirar de você, cidadão, de você, cidadão, o lucro do seu investimento. Por outro lado, nós temos um grande risco, que é abrir o Estado do Amazonas e todos os mananciais de riquezas naturais que tem no Estado do Amazonas para que uma empresa multinacional se instale em 104 localidades do Amazonas, da Amazônia. E aí, entrando e saindo, sem dar satisfação, absolutamente nada. Isso são consequências que pode levar esse processo de privatização. Sobre as indústrias da capital, Ednei Martins apresentou dados que mostram um substancial aumento na tarifa. Com isso, quando eu falo que a qualidade do serviço prestado à população deve cair por falta de investimentos, eu falo em cima de dados. O próprio documento do Ministério de Energia garante a quem cumprir essa empresa que não vai precisar fazer nenhum investimento em sete anos. Ou seja, se hoje a gente acha que o serviço não tem qualidade, a empresa que ganhou vai ter sete anos para botar o primeiro real aqui de investimento, significa que durante sete anos só o serviço vai cair, só a qualidade do serviço prestado, prejudicando você, consumidor. Privatização é ruim para todo mundo, inclusive para você, consumidor, que vai pagar uma conta bem mais cara e vai ter um serviço bem pior do que é prestado hoje. Com o aumento na conta, as fábricas que já passam por dificuldades financeiras poderão ampliar as demissões em massa que tiveram início no ano passado. Portanto, nós vamos iniciar este debate aqui pelo nosso programa. Nós estamos iniciando este debate juntamente com o consumidor, com a consumidora, que são os principais interessados nessa questão. Isso tem que ser debatido amplamente com as autoridades competentes, com a sociedade, porque hoje nós já vivemos essa situação crítica de uma energia de qualidade ruim, uma energia que vai e volta várias vezes durante o dia. Pessoas que são penalizadas por essa falta de energia elétrica. Uma conta muito alta e que pode ficar mais alta ainda de acordo com o que coloca o sindicato dos urbanidários. Quer dizer, nós vamos ter uma queda na qualidade da prestação de serviços, que já é ruim, e também o aumento da tarifa de energia elétrica. Dizem que é uma empresa chinesa que já controla outras praças pelo Brasil e pelo mundo que está interessada. Uma empresa chinesa que está interessada na concessionária Amazonas Energia. Eu já vou propor na volta dos trabalhos legislativos, que seja realizada uma audiência pública lá na Câmara Municipal para tratar do assunto, para tratar dessa questão. Eu vou querer muito que você também participe, para que nós possamos aprofundar esse debate e saber ao fundo se esta privatização trará esses malefícios ou ela será benéfica para a nossa cidade. De acordo com as informações que eu já obtive e que já foram confirmadas aí pelo presidente do sindicato, vai ser um péssimo negócio para o povo do Amazonas. Um péssimo negócio para todos nós, que já vivemos momentos difíceis com a questão da energia elétrica. É, vamos... O que é isso, rapaz? Ih, o cara está triste, bicho. Eu fico preocupado quando eu vejo o porquê que é assim triste, viu? Ele não é uma pessoa assim. Por que que é de Capri? O que que aconteceu, meu amigo? Ô, doutor Álvaro Campelli, tudo bom, doutor? Rapaz, poderia estar melhor se você estivesse assim com uma aparência mais feliz, mais alegre, mas parece que está difícil o negócio. O que que aconteceu, meu amigo? Hoje é uma data assim que eu recordo com tristeza, né? Ah, lembrando aqui, Álvaro, daqueles... Você sabe, né, que eu já me envolvi com droga, né? Você? Uhum. Com droga? Já, já me envolvi com droga, tipo. Mas que tipo de droga? Mulher feia. Rapaz, a gente pensa que a gente está falando uma coisa séria, o cara vem cavar. Carvalho! E desde quando mulher feia droga, por quê? Mulher feia, Álvaro Campelli, é o pior tipo de droga que existe no planeta. Por quê, rapaz? Porque é o seguinte, Álvaro, elas ficam falando assim, uma pra outra, uma pra outra, uma pra outra, e não demora muito, tu já está consumindo, entendeu? Mas falando uma pra outra o quê? Falando que ela é feia, não sei o quê e tal, que é uma droga. Aí você vai se envolvendo com ela e de repente você está consumindo. E a mulher feia, Álvaro, ela tem o diferencial da mulher bonita, que ela pensa que ela é a última vez que eu vou sair com ela, entendeu? Aí ela capricha. Aí ela capricha, Álvaro Campelli. Aí você vicia. Aí você fica viciado, aí tem que procurar clínica, tem que procurar as estradas. Você já teve internado numa clínica dessa? Eu passei internado, Álvaro, e o pior não é isso, Álvaro, que quando eu chegava lá em casa, com uma mulher feia, a mamãe sempre dizia, mas por que que de novo, meu filho, usando droga? Eu passava na frente da delegacia, o delegado dizia, está traficando, é por quê? Porque eu digo, não, isso aqui é só para o consumo. Ah, meu Deus do céu. É uma situação, e na situação, Álvaro, nasceu um curmezinho, pequenininho, desse tamanhinho, assim, bonitinho, típico da região. Barrigudinho, calçãozinho, ele se veste assim. Barrigudinho, calçãozinho de açúcar. Como é que é o nome dele? Cadóquinha. Cadóquinha. Isso. Isso, Cadóquinha. Álvaro, dia desse, Álvaro, eu cheguei lá em casa, confusão na rua lá. Curumi estava chorando lá em casa, lá, e aí, chegou lá, a mãe dele veio para cá, a gente disse, conversa com ele. Eu digo, não, eu conversei com você, que eu cheguei de trabalho agora, cansado. Ela disse, por que que tu está chorando, menino? Ele disse, por que, senhora, está vendo aquela vizinha ali, do lado ali da frente, que chegou agora? Pois é, ela chegou agora para cá, e eu estava lá na rua, e ela veio, do nada, me tacolhar porrada. Eu digo, mas não pode. Vai lá, minha velha, vai. Aí, ela, foi, Bras. Pessoal do interior, Álvaro, é ignorante, não é brabo. Parece papel de enrolar prego. É, parece apito de navio, grosso. Álvaro, ela chegou batendo na porta, pá. Aí, a mulher disse, o que que foi? Disse, por que que a senhora bateu no meu filho? A senhora bateu no meu filho? Olha aqui o galo que está na cabeça dele. Olha aqui, por que que a senhora bateu nele? Ela disse assim, por que? Ele fica me chamando de feia e gorda. Aí, a minha mulher disse, e a senhora acha que batendo nele, a senhora vai ficar bonita e magra, é? Por que, Caricapro? Olha aí, vieram aqui saber se foi alguma indireta. Não. Aquela moça ali. Não, 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 não. Não, né? Não, não. Camila é bonita. Camila é linda. Olha, o nosso chefe está dizendo aqui que você tem que pegar o beco em nome do considerador. Mentira. Verdade. O capinha? É. O capa de flauta? Para você. Pegar o beco. Que o marido da camélia já está mandando. Ixi, o marido da camélia está aí? Está aí. O moça branca? É. O Gasparzinho? Ah, Bruno. Manhã está aqui? Então, claro, meu amigo. Não sai daí. A gente se encontra. Está certo. Dá tempo para a última matéria? Não dá mais tempo? Então só me resta aqui mais uma vez agradecer a você, meu amigo, a você, minha amiga, que nos acompanha de segunda a sexta-feira aqui na Band, a partir de meio-dia e trinta e cinco. Eu quero crer que você amanhã vai estar conosco a partir deste horário, sempre nos ajudando a fazer o programa, você que participa, você que sugere matérias e que nos ajuda a fazer o nosso programa diariamente. Muito obrigado a você pelo carinho, pela audiência e, acima de tudo, muito obrigado pela confiança que você deposita no nosso trabalho. Até amanhã. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser.